Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado de Internacionalização, Srs. e Sras. Deputadas. Bem, nós deparamos-nos nesta audição com momentos interessantes e curiosos. Interessantes porque, por um lado, o Sr. Ministro traz-nos aquilo que é a sua leitura, não só a sua leitura, mas a sua leitura fidedigna dos resultados e dos comportamentos da economia portuguesa face ao panorama internacional, que se demonstram através de todos os indicadores. A economia nacional hoje responde favoravelmente a todos os indicadores internacionais e a todos os parâmetros de avaliação de forma muito positiva. São revelados por todos os organismos padrões de comportamento absolutamente assinaláveis da economia nacional e, portanto, isso é um motivo de orgulho e regozijo para os portugueses, para Portugal e, obviamente, para o Governo de Portugal, que implementa também ele políticas públicas a favor destes comportamentos. Mas esta audição também nos trouxe momentos curiosos, que é, face à necessidade de extrair outras leituras, outros comentários, que não aqueles que são apresentados pela realidade como momento aceito, caiu-se frequentemente no erro ou na vulgaridade de encontrar de forma desagregada padrões que não podem ser lidos de forma desagregada. Eu gostaria de comentar com o Sr. Ministro um dado que me parece relevante e que é o dado que tem sido trazido à colação de forma razoavelmente frequente, que é a questão das exportações versus consumo interno. O Sr. Ministro provavelmente concordará comigo quando eu digo que este Governo traduziu uma aposta substancial naquilo que foi a capacidade do consumo interno, nomeadamente pela devolução de rendimentos aos agregados familiares, e isso obviamente tem uma tradução, até teve no primeiro ano de Governo, quase imediata naquilo que foram os indicadores do consumo interno. Contudo, não foi este Governo neopartidicialista que apenas identificavam como única fórmula de crescimento as exportações, ignorando a necessidade, por um lado, de devolução de rendimentos às famílias, por outro lado, a necessidade também de contrabalançar e de compensar, nomeadamente por via do consumo interno, aquilo que são as necessidades, para que o próprio crescimento económico possa ser um crescimento harmonioso e que se traduza de forma sustentada ao longo dos anos. Porque nisto dos ciclos económicos nós sabemos que durante algum tempo o clima de exportação é muito favorável, mas há inevitavelmente períodos em que esse clima de exportação sendo menos favorável também deve ser compensado por um clima de consumo interno que permita não haver um afundamento da economia nacional. Por outro lado, o Sr. Ministro, comentando inclusivamente um à parte do Sr. Deputado Emílio Guerreiro do PSD, referiu que o pico do desemprego nos períodos de maior crise chegou aos 17% e que hoje é inferior aos 8%. Isso é importante, mas ainda se traduz mais pela importância da criação líquida de postos de trabalho, que o Sr. Ministro referiu e muito bem, e pela diminuição da saída de cidadãos nacionais em busca de postos de trabalho fora de Portugal. Outra coisa que não foi referida, mas que eu acho que deve ser referida, é quantas das pessoas que outrora saíram nesses anos de crise e que chegaram mais 140, 150 mil, 160 mil por ano, estão agora a regressar ao território nacional e encontram aqui por este aumento líquido de oferta de emprego. Eu acho que todas estas leituras devem ser feitas conjugadamente e devem ser lidos os resultados daquilo que tem sido a evolução harmoniosa do crescimento económico por via das políticas públicas aplicadas por este governo, que se consubstanciam por um lado na diminuição do desemprego, mas por outro lado em elementos singulares que se querem cada vez mais frequentes, como por exemplo a escolha de grandes multinacionais como é o facto da Google ter escolhido Portugal para realizar um enorme investimento que colocará Portugal no centro de uma nova visão em termos daquilo que é o país para as novas tecnologias. Muito obrigado Sr. Ministro.